Moda e gastronomia, receitas, detox com a blogueira e chefe Cissa Faria, além de um bate-papo sobre o inverno 2019 com o estilista Totonha Azevedo. Primeiramente a gente teve essa ideia porque eu já estou fazendo uma gravação de vídeos para um canal, mas eu nunca tenho as pessoas para fazerem a degustação no final. Então eu achei interessante a gente fazer isso porque ao mesmo tempo que a gente vai estar gravando os vídeos para o canal, as pessoas vão estar podendo degustar depois. A gente vai fazer um foco em alimentação detox, que é uma alimentação baseada em plantas, que é um assunto muito atual e a gente vai também trazer um pouquinho desse conhecimento, desse tipo de alimentação para as pessoas. Nesse período que a gente está passando, que é o período do verão, uma alimentação saudável faz toda a diferença, né? Sim, e todas essas preparações que eu vou fazer aqui, elas não vão no fogo, são preparações cruas, então elas são basicamente geladas e refrescantes, além de serem muito nutritivas. Totonha, fala para a gente como que é essa pegada de Unimoda, trazendo aí algumas novidades com a gastronomia saudável. Isso não é uma muito novidade, né? Mas a gente resolveu porque, como eu sou muito amigo da Cissa, e aqui é uma casa, não deixa de ser, então acho que melhor para poder receber e mostrar um pouquinho da culinária dela, das coisas, dos pratos diferentes que ela faz, e ela tem uma cozinha que eu curto muito, então eu achei assim que a gente podia conciliar um pouquinho, de falar um pouquinho sobre o inverno que vai rolar daqui a um tempo para a gente, a gente vai fazer o nosso lançamento, vai acontecer no início agora de fevereiro. Dizer aquilo que vai rolar na nova temporada, com as novidades da Cissa, as novas receitas da culinária dela. Então isso fez com que a gente falasse assim, vamos fazer um evento com poucas pessoas, que ela tem o programa dela, e ela iria fazer as receitas, e a gente ia degustar, né? Falei com o máximo prazer. Estamos aqui então para isso. Esse preview aí do inverno, o que você pode adiantar em termos de cores e texturas? Tá, existe algumas mega tendências que é inevitável a gente não seguir, né? Como o animal print, que é uma tendência super forte, ele vem nas cores originais, bege, amarelo e preto. As novas cores, tem uma cartela amarelo, vem com tudo, o tom de mostarda, tem também os novos xadrezes, que agora todo mundo conheceu, ano passado usou muitos xadrezes em preto e branco, agora vem uma cartela bem maior do xadrez. Então, são esses tópicos, assim, que a gente vai ter no início da estação, que a gente vai apresentar aí num preview, se Deus quiser, no início de fevereiro. Tchau, tchau, tchau.